A cara mais linda e o culo maduro do vecindário Rebota, chipero, capo e até empresário Háblale de quarto, de banho, de bugatti Se te lo vamos amar, não vai ser de gratis Dora, 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 mama, dora Se rodilla, diga, digimelo, adora E lhe caia a vez As amigas loucas, aquela que solta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem, 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 bolé Sarra, sarra pros bandidos, porra Vem, vem, bolé Me mudo y si te preguntan Dices que te secuestraron Ay, ay, que te amarraron Que te vendaron Que no sabías Dónde te llevaron Dónde que te agarraron Trae la de tu amiga pa' mi amigo Que onda, estoy con mi amiga, que pinta Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, mueve Vienes, recate, yo la recate Para un trepa tres, dale trepa tres Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamá, la de España Mala la mamá, la mamá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah